A Prefeitura de Itaituba faz e a vida da gente melhora. O Governo de Todos inaugurou a quadra poliesportiva da Escola Raimundo Pereira Brasil no bairro Liberdade. Uma obra bonita que vai trazer melhoria nas práticas esportivas e pedagógicas. Uma conquista através da bancada federal do Pará. Já tinha esse plano de fazer essa quadra, mas nunca saía. Vai melhorar muito mais, ainda bem que já saiu essa quadra. Prefeitura de Itaituba. Governo de Todos. Governo de Todos.